Eu comprei simplesmente o menor celular do mundo pra poder jogar Brawl Stars junto com vocês, velho Será que esse danadinho aqui, mano, vai conseguir rodar um Brawlzinho, velho? Principalmente, será que eu vou conseguir enxergar alguma coisa? Olha o tamanho disso, mano, ele cabe na palma da minha mão, mano, sério Parece de brinquedo, mas ele realmente funciona E eu comprei ele só pra poder jogar um Brawlzinho, mano, então vambora E tamo aqui, velho, no Brawlzinho do menor celular do mundo, paizão, toma Tão pequeno que chega a fazer medo, sério, mano, olha isso, cara Olha o tamanho desse Brawlzinho, velho, sério Imagina jogar um Brawlzinho aqui com os Cria, moleque Já tamo com a Shelly daqui, né, velho? Eu tô numa versão antiga do Brawl porque esse celular é tão antigo que ele não roda a versão atual Só não abre, só não tem, nem tem como baixar pra você ter ideia, moleque Então eu peguei uma versão antiguinha dele Tamo aqui, velho, como vocês podem ver, nessa época tinha apenas 58 Brawlers, velho Então, sério, mano, que doideira, velho E eu tô muito feliz pra poder estar jogando junto com vocês, mano Olha só, assim, um showdown aqui, velho E deixa eu ver o passe aqui rapidão, qual passe que... Nossa, já travou tudo, velho Tá, tá funcionando, tá funcionando Eu pensei que ia fechar, mas beleza, tá funcionando Vamos ver qual passe que tá aqui, velho Nossa, esse passe aqui, só quem é das antigas tá ligado, né, mano Cê tá... Olha isso, o Watts, velho No final a gente liberava o Brawl, velho Cê tá louco, mano Isso aqui é tão antigo que causa uma nostalgia absurda, velho, sério Mas é claro que a gente vai estar jogando uma partida aqui, né, mano Olha só os modos, velho Cê tá louco Vamos estar jogando uma partida aqui no combate, né, mano Vamos combater um solo com a Shelly mesmo, bem tranquilinho e pá Só pra gente ver como é que vai ser, velho Vamos lá, mano, que eu tô curioso Vamos lá, jogar Aê, mano, vambora Olha essa tela de carregamento, mano Só quem é muito... Meu Deus, começou... Mano, é muito pequeno, cara Que que é isso? Ô, moleque, é muito pequeno, filho Eu não consigo nem enxergar as coisas direito, velho Nossa, que é muito lerdo, velho É muito lerdo Pra quem não sabe, rapaziada Essa é a experiência de jogar no celular do K, tá ligado? Nossa, bicho Meu Deus, eu não consigo nem ver direito as coisas, velho Mano, eu não tô conseguindo me movimentar direito, velho Sério Deixa eu botar aqui mais perto Só pra vocês verem nessa outra câmera daqui, velho Como é ruim, mano, jogar E eu imagino em tela cheia Como é que deve estar a qualidade desse celular, mano Sério Simplesmente Full HD 4K, moleque Toma Ô, mano, na moral Ó, se eu ganhar uma partida aqui, velho Nossa, é impossível vencer Ai, sai Nossa, eu morri, velho Desce, 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 desce Morri, mano Moleque, esse cara tá cercando até aqui O cara girou ainda, velho O cara já tá girando, pô Peraí, pô Vamos quitar aqui, velho Nossa, o botão de quitar é incrivelmente pequeno A gente ainda ganhou um troféu, então tá bom, mano Cê tá louco, velho Nossa, olha essa tela antigona, velho Cê tá louco Saudade, velho Pô, pra quem se perguntar por que eu tô olhando pra cima de vez em quando Dá pra ver se tá enquadrado, fechou Porque, mano, eu tô com 59 coisas aqui fazendo ao mesmo tempo Então, peraí, pô Se esse vídeo não mereceu o like Olha o que eu trouxe, mano O celular, o menor celular do mundo Esse setup lindo aqui E o iguinho, né, mano Então, acho que merece o like, né Bom, vamos vir aqui no Brawl Pass, né, mano Porque tem algumas coisas pra gente pegar Seria bom se a gente conseguisse desbloquear alguma coisa, né, mano Algum braulo diferenciado Porque eu só tô com a Shelly por enquanto, né, mano Ó, vamos abrir uma caixa, mano Uma caixa grande Nossa, que olde, filho Vamos abrir a caixinha, ok Conseguimos moedas Ih, conseguimos um pouco, moleque Toma, mano Cê tá louco, o cara manda demais, moleque Vamos trabalhando com um pouco Que talvez o pouco seja até um pouco melhor aqui Considerando que eu não consigo ver nada, né, velho Nossa, eu não consigo ver realmente nada, velho Que que é isso? Eu só tenho um pouco E achei ali desbloqueado por enquanto Vamos tá pegando ele Tem coisa na loja de graça Então vamos lá pegar Nossa, velho É um desafio apertar no botão de loja, velho Olha isso, cara É muito pequeno, mano Aí, foi, foi Uma mega caixa de graça na loja, mano Vamos tá abrindo, velho Mega caixa Seria bom se viesse algum braulo diferenciado já pra começar Dois eu acho que não vai vir tanto, hein, mano Ok, mais uma É, não veio nada, velho Veio só pontos Aqui eu fui bem, bem ruim, mano Cê tá doido Tem uma caixa de graça aqui, velho Vamos tá abrindo ela Nossa, velho Mas é tudo muito lento pra fazer nesse bagulho, velho Sério, que que é isso, cara Beleza, veio dois Não vai vir nada, mano Só achei ali um pouco Beleza, mano Nossa, essa loja aqui Antiga, dá muita nostalgia, velho Tem mais isso aqui de graça Vamos tá abrindo E aí a gente vai pra mais uma gameplay Avançada daquele jeito, né, pai Que eu tô ligado que só vocês gostam Porque quem fala aqui Manda aqui é o Higuinho Ih, vambora Vamos com um pouquinho, velho Ah, calma que eu posso par ele, né, velho Cê tá louco Vamos dar um par daqui Um pouco, um pouquinho, velho Vamos botar ele em nível máximo Que eu conseguir aqui, velho Beleza, nível 3 Vambora jogar agora Showdown Mano, eu acho que eu vou jogar um diferente, velho Muito difícil o showdown aqui, velho Vamos jogar um zona estratégica Fechou? Tranquilinho, mano Humilde Aí, vambora Já começou, já Fechou, mano Eu nem sei qual mapa é esse Mas tá de boa, mano Eu consigo mais ou menos enxergar O que que tá acontecendo aqui Ah, são de 3 zonas, velho Nossa, eu não consigo ver nada, filha Faça, faça, beleza Relaxa que o pai é bom Relaxa que o pai é bom, moleque Beleza, vou tá me curando aqui, velho Usa cura Nossa, vou morrer pro Squeak Nossa, quase que eu morro pro Squeak, velho Meu Deus do céu, mano Fica aqui de boa Nossa, mas a qualidade disso Triste, velho Sério Mano, e pior Eu tô surpreso Porque esse celular ainda tá rodando, tá ligado Eu acho que eu vou pegar esse celularzinho aqui, tá ligado Tentar dar um jeito de instalar o meu Brawl Stars O da gente, né, mano O atualizado e tudo mais E tentar jogar, tá ligado Quando eu for sair Ah, meu celular descarregou Aí eu vou jogar Brawl Stars aonde? Aqui, né, velho Mano, eu acho que vai ser impossível ganhar alguma partida Opa, calma que meus manos tão ajudando Cura, cura Mano, olha a demora pra cura sair, velho Vocês tão vendo isso, velho Que gameplay boa Ah, mas a gente vai perder, velho Caramba, mano Ah, velho Mano, que bagulho difícil, moleque Sério, velho Não vai dar, mano Meus aliados ainda tão trolando também Os caras já tão vendo que eu tô jogando Quer dizer, eles não tão vendo, né Mas eu tô jogando aqui na maior dificuldade do mundo Nossa, é impossível Impossível, velho Impossível Pra ganhar, velho Se eu tiver com algum time bom, mano Porque, sério Vamos nocaute, velho Eu vou jogar nocaute de Shelly Só se liga a estratégia, mano Eu vou pegar a Shelly aqui Vou botar a level máximo, tá ligado? Bora, level máximo Upa, Shelly, mano Dá ali, velho Beleza, upamos a Shelly E agora a gente vai estar jogando nocaute, velho Eu vou tentar ficar zemoitinha, velho E vou tentar vencer ainda assim, mano Vambora Tá, esse mapa aqui, mano É muito old, velho Você tá louco Mas eu acho que dá, velho O que é que eu vou estar fazendo? Tem vários Brawlers de curto alcance Se talvez dê pra eu vencer, velho Deixa eu ver uma coisa Tá, o delay de ataque é horrível, mano Mas eu acho que dá pra ganhar, né, velho Uma coisa que eu acho É que não tá vindo nenhum bot, né, velho Todos são players, aparentemente Ou são bots, não sei E eu que sou muito ruim Mas eu acho que dá pra ganhar, velho Se liga na estratégia Eu vou até ficar mais próximo pra vocês verem Sobe aqui, velho Se liga Eu tô contra um cachorro e um cara Eu vou tacar aqui, ó Toma, toma, toma Super Mano, eu matei ainda Mas é muito lento, velho Que isso, cara? O bagulho não sai, velho Não sai, mano Sério O que que é isso, cara? Eu não consigo vencer, mano Não, mas agora vai dar bom, mano Agora vai dar bom O pior é que meu dedo Ele fica saindo, tipo Não é que meu dedo fica saindo É que o negócio sai sozinho, velho Ó, agora eu mato, agora eu mato Agora eu mato Vai, 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 vai Matei, beleza Eu tenho que parar de andar Pra atacar praticamente, mano Porque ele não reconhece tantos dedos E vencemos, velho Nice, mano Mais uma a gente vence Bora, 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 bora Agora confio, bora Agora vai dar bom, agora vai dar bom Você tá luido Vambora, cadê, cadê, cadê? Moleque Tá, os caras tão avançando Mano, Shelly Cuidado, Shelly Boa, Shelly Shelly matou uma Alto Faro da Super E é isso, paizão Toma, mano O cara vencendo Nisso daqui, mano Nos menor celular do mundo inteiro, velho O pai vence, mano Só não foi craque Porque, né Eu tô dando a chance Pra meus aliados jogarem também, né, mano Mas toma, velho Quem manda É o Iguinho Gameplays, moleque Toma Nossa, cê tá doido, mano Manda esses oito troféus aí Porque foi sofrido, velho É isso, paizão Toma Primeiro, oito troféus da Cursa Foi a primeira vez que eu venci até agora, velho Vamos tá abrindo essa caixa daqui, velho E vamos ver se vem algum bralo diferenciado Ok, parece que não vai vir nada Beleza, né, mano Eu acho que eu vou mais uma Sendo que eu acho que eu vou Em um lugar diferente, né, mano Eu pensei que eu ia mais uma no nocaute Mas eu acho que no nocaute Não é muito inteligente Duelos? Nossa, duelos, velho Vamos duelos, vai Nossa, eu não tenho bralo suficiente, né, mano Putz Não dá pra jogar duelos Que mágoa Mas tudo bem Preciso pelo menos três bralos, velho Ah, vamos combate solo, mano Eu vou tentar vencer no combate solo, velho Só na moitinha, mano Se liga na estratégia Zé Moitinha Não quero nem saber, velho Vambora, vambora A gente tá contra um Barley aqui Nossa, mano É muito difícil andar, velho É muito difícil andar, velho Nossa, o Barley já tá trarradando aqui, velho Mas tá de boa Mano, é muito difícil Porque o meu dedo fica saindo sozinho, velho Tipo, eu tô de boinha E o bagulho sai, mano Vamos tentar pegar isso aqui, velho Vamos tá saindo safe, velho Pelo menos um power cup eu peguei Vamos tentar fazer a estratégia Do Zé Moitinha, velho Não quero nem saber, velho E outra coisa Eu já falei pra vocês O quanto eu tô surpreendido De realmente estar jogando Porque olha o tamanho disso, velho Olha o tamanho disso, pô Minha mão esconde ele, velho E tá rodando o Brawl Stars, pô Não tão bem Mas tá rodando, velho Vocês que reclamam o Brawlzinho Não é muito otimizado Olha aí, ó, pai Toma Brawlzinho no menor celular do mundo Aqui eu vou fazer isso, ó, velho Vou ficar no mato, tá ligado? Eu não quero nem saber, velho Vocês podem reclamar o que for Mas eu tô na desf... Ó, a Bia Ó, a Bia chegando Bia virou saudade Matei a Bia, beleza Tamo com quatro Vamos continuar aqui no Zé Moitinha Tranquilinho Porque eu já tô em quarto, velho Já tô em quarto já Vambora Vai dar bom, vai dar bom Eu confio que vai dar bom Ai, o Barley aqui, velho Sai, 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 sai O Barley vai querer o timing, será? Não tem um Edgar aqui Nossa, o Edgar já mandou nos likes Ô, para de me cercar aí, rapaziada Por favor Esse Barley aí é o que tá mais chato, velho Ele tá me perseguindo muito, mano Vamos para a vida aqui, beleza Eu tô contra um Edgar Eu sou uma Shelly de Ush Contra um Edgar, né, mano Eu acho que eu deveria vencer, velho Mas ele não sabe Que eu tô no pior celular do mundo No pior não O menor Nossa, a ult não vai, velho Eu arrastando a ult não vai, velho Nossa, esse jogo tá me tiltando, velho Esse jogo tá me tiltando, velho Que que é isso, cara Vamos sair daqui, mano Ô, e ele tá esquentando, filho Toma Tô ficando com medo Mas beleza Mais sete troféus, moleque Não dá em nada, pô Pode esquentar à vontade Que o homem aqui tá de boa Nossa, eu tô ficando cansado De ficar segurando isso aqui tão alto, velho Você tá doido Mais alguns troféuzinhos A gente ganhou a skin da Shelly, mano Muy bueno, muy bueno Vamos tá pegando a skin da Shelly aqui Olha a demora pra pegar isso aqui, velho E já vamos tentar jogar com ela, né, mano Calma que tem um boneco aqui, moleque Calma que tem um boneco aqui pra gente abrir, velho Nita Muy bueno, muy bueno Por que eu tô falando muy bueno? Não sei, velho Mas é massa Vambora Conseguimos a Nita Belezura, belezura A gente já abriu ela E eu vou tá jogando agora Não, na verdade Vamos aproveitar Que a gente tem três Brawlers E vamos jogar agora Duelos, né, pai? Vambora, mano Duelinhos agora humilde, mano Humilde Deixa eu ver o mapa Como é que é Tá, o mapa super aberto, mano Esses Brawlers não vão ser nada bons, mano Mas tudo bem Eu confio no poder da amizade Vambora Ok, velho Eu tô contra uma Penny Uma Shelly Um El Primo Nossa, velho Vamos lá Eu vou tentar atradar aqui, velho A Penny vai ser a primeira Ó, a Penny vai avançar E eu vou tacar um Shelly Nossa, mano Mano, que isso, cara Mano, é muito difícil, velho O botão é muito pequeno, velho Muito pequeno de verdade, velho Eu vou tentar desviar, ó Toma Toma pra esse lado aqui agora Mano Eu vou matar, vou matar Hum, nossa, velho Ficou longe, velho Putz, grila, velho Nossa, pra desviar do canhão agora Nossa, velho Difícil demais, velho Ô, 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 ô Ah, não saiu, velho Mano, vocês viram que eu mirei E o bagulho não foi, velho Que dificuldade, mano Sério Ó, não, mas eu acho que dá bom agora Putz, isso aqui é a Shelly Contra uma Penny, né, velho Mas eu acho que dá bom, velho Eu acho que dá bom Eu vou andar reto aqui Vou me separar, tá ligado Ela vai ter que escolher entre eu ou o Usso E aí ela vai morrer Aqui ela morre, aqui ela morre Ai, ai Nossa, mano Eu não consigo andar, velho Que agonia, velho Na moral Não dá pra andar, velho Eu não consigo me aumentar, mano Você tá me dando agonia absurda, velho Sério Não, agora vai, velho Tô de pouco, agora pouco vai Taca a ult aqui, beleza Eu vou pegar minha ult e eu vou tacar, velho Nossa, eu não tenho dano, mano Eu vou esperar eu ficar com pouca vida E aí eu taco a ult Bora pouco, bora pouco, bora pouco, bora pouco Ult, ultzinha Mano, eu nem tô vendo onde que o boneco tá, velho Beleza, matei Nice, nice Nossa, agora vai ser pouco contra uma Shelly, né, velho Mano, o problema é que Tá engraçado demais, velho, isso aqui, velho Eu vou tentar ficar longe da Shelly Eu acho que dá pra ganhar, mano Eu acho que dá pra ganhar Ela pegou a ult, mas dá nada Eu tenho a minha aqui, velho Vai batendo, vai batendo Vou pegar minha cura aqui, velho Atira, atira, atira Cura, cura, cura Beleza Nice, moleque, é um pouco Vambora, vambora Nossa, agora é um pouco contra uma Primo, mano Desgrila, velho Bom, eu tô quase pegando minha ult de novo, mano Mas eu acho que dá bom, mano Pode dar bom, velho Só ficar longe dele, não deixa ele chegar perto Beleza, não deixa ele chegar perto Eu tô com minha ult agora Não deixa ele chegar perto Ele pegou a ult dele Ele vai bater um pouquinho em mim Vou tacar minha ult aqui, velho Não deixa ele chegar Nossa, ele pegou a ult, mano Matei É o melhor player de mundo Nossa, mano Quem fala que o Igor não manda brabo, mano Tá trolando, velho Toma, toma No menor celular do mundo O cara joga nesse naipe, moleque Meu amigo Olha o tamanho disso, velho Olha o tamanho disso, mano É muito pequeno, velho Comenta aí, velho Se o seu celular é melhor que o celular do mundo Ou então pior, velho Sério Eu duvido que tenha alguém que jogue Brawl Stars nisso aqui, velho Eu acho que eu sou a primeira pessoa no mundo a jogar nisso aqui É sério, mano A primeira no mundo inteiro Sério Bom, vambora Nossa, filho Esse aqui eu fiquei emocionado, mano Essa aqui eu mereci os troféus Sem dúvida alguma, mano Sem dúvida alguma, velho Porque essa aqui eu joguei o brabo E a gente, obviamente, de recompensa Conseguiu uma caixinha na loja, né, velho Humilde, humilde É uma caixinha humilde, velho Bora Vamos ver o que a gente vai ter aqui pra gente pegar, velho Tá bom Moedas Ponto de poder Powerponts Beleza, beleza Tá bom, tá bom E já já a gente vai desbloquear o caça-estrelas, velho Doideira, mano Mas ele já tá desbloqueado aqui Essa versão é toda doida, velho Vamos caça-estrelas agora, né, velho Eu, deixa eu ver o mapa qual que tá Oh, esse aqui é humilde, mano Esse aqui dá pra fazer umas plays interessantes, velho Esse aqui dá, mano Vambora, mano Vambora que eu confio Vambora que eu confio, velho Aí, beleza, vambora Mano, você tá doido, velho Tá, eu tô com um Eu tô contra Eu não vi quem que eu tô contra, mano Mas eu tô com um El Primo e um Daryl Dá pra vencer Nossa, tá muito lagado esse aqui, velho Mano, tá muito lagado Que que é isso, cara? Nossa, tá de 5 RPS Meu Deus do céu, velho Mas beleza, dá nada, dá nada Tamo perdendo, infelizmente Tem uma Sherry aqui, velho Nossa, a ult mais lerda do mundo inteiro, mano Nossa, o mais agonia é que eu não consigo, mano Me movimentar direito, velho Sério Olha isso, cara Eu fico parando sem querer, mano Uh, quase que eu mato Hum, nossa, mano Tá muito lag, velho Mano, esse aqui tá muito lagado, velho Não tô entendendo por que que tá tão lagado assim esse aqui, velho Sério Tá muito difícil esse daqui, mano Tá muito lag, muito lag mesmo, mano Meu... Nossa, tomei uma da Sherry na cara Nossa, filho Meu time também não tá ajudando, velho Caramba, eu ainda consegui ficar bastante vivo Considerando meu time, velho Meu time que tá mais morrendo, pô Tá? Nossa, não morreu, velho O tempo, verdade, velho Não tem limite Então é só matar, velho Nossa, o buzz, velho O tilt não sai, velho Mano, não sai nada Mano, que que é isso, cara A Shelly com um monte ali, velho A Shelly nem pega mais, tanto que ela tá, velho Eu não consigo andar, mano O pior é que se os braços ficarem lá de esquerdo, velho Meu dedão fica na frente, velho Eu não consigo ver, velho E, mano, minha mão é pequena Não sei se vocês estão ligados, mano Minha mão é pequenininha, velho Então imagina quem tem mão grande aqui, velho Aí que não vê nada mesmo, pô Esse aqui tá triste, velho Meu amigo Mas olha quantos estrelos os caras estão, mano 38 Meu Deus do céu, velho Que gameplay é essa? Mano, eu só tô morrendo isso aqui, velho Isso aqui tá triste, velho Mano, é impossível jogar, velho Não, mano, é impossível É o tamanho disso, pô Matei o buzz ainda Pelo menos o meu eu tô fazendo Nossa, os caras tá com o dobro, velho O El Primo já desistiu Meu Deus do céu, mano Olha esses caras Olha esses caras Cadê o pin? Vou até mandar o pin de raiva aqui, ó Toma Olha o tamanho disso, velho É incrível, mano Eu tô, mesmo perdendo Eu tô surpreendido aqui, velho Com o potencial desse celular, velho Sério Vamos tentar ir agora Um combate duplo, né, mano Por favor, velho Alguém bom cair no meu time, velho Porque tá difícil, velho Os caras não tão ajudando, velho Eu já tô jogando limitado aqui, velho E aí, os caras Ainda por cima Joga mal Aí, peraí, né Vambora, vambora Eu tô com um Byron Muito bueno, muito bueno Oh, parece que o mapa trocou, velho Que brisa é essa? Vamos tá abrindo isso daqui Ah, não, trocou não Eu tô maluco Beleza, vamos tá pegando isso aqui, velho Tamo com um Power Cub Nossa, é difícil Mano, o mais difícil é andar, velho Sério O mais difícil é andar, velho Meu Deus do céu, velho Eu não consigo ver direito, mano Os bagulhos, mano Tá doido É muito difícil, velho É muito difícil, muito difícil Eu posso ver no retorno aqui, né, velho Em tempo real Mas aí é doideira demais, pô Eu jogo em um canto Olho pra outro Aí tá massa Aí tá legal Nenhum time morreu ainda, velho Caramba, eu tô de cheiro, mano É tão fácil vencer isso aqui, velho Mas pelo fato de eu estar com um celular Não muito agradável Fica difícil, né, mano Eu vou ficar no mato, velho Eu nem sei se esse é o meio, velho Caramba, mano Eu acho que esse daqui é o meio, né, velho Se pá Interessante Esse mapa aqui, eu não lembro dele Tá, tem um Brawl aqui É uma Embry, velho Nossa, tô travado num cacto, velho Nossa, eu não tinha visto esse cacto, velho Mano, tem uns bagulho tão pequeno, velho Que não dá pra ver, velho E é isso, cara Mas agora o config vai dar bom, mano Três equipes Tô, né, mano Aqui a gente não perde mais troféu Vamos tentar ficar em segundo Opa, opa Hum, complicou Vou tá pegando esse Power Cub e vazando, velho Vou pegar esse Power Cub e vazar Pelo menos, tá ligado? Pelo menos Eu garanto Nível 2, né, mano Se eu conseguir ficar em segundo, já tá bom Que aí eu não perco o troféu, né, mano Vamos ficar de boa aqui, velho Eu acho que eu tô no mato Eu acho que eu tô no mato Não dá pra ver, velho Sério Vamos ficar de boinha Vamos ficar de boinha Daqui um pouquinho Mano, eu vou ficar no mato, velho Não quero nem saber, velho Não quero nem saber vocês Que vocês vão criticar Vão falar o que for de mim, tá ligado? Vou ficar no mato Ó, bem tranquilinho Bem tranquilinho Beleza, beleza Deixa eu descer Ai, me viram Nossa, mano Vacilei, velho Nossa, me viram Nossa, velho Tá difícil É muito difícil andar, velho Que isso que é difícil Mano, aliás, morrendo Mano, tô falando, velho Tô falando, pô Já tô difícil aqui É o cara ficar morrendo toda hora, pô Vou ficar aqui atrás Bem de boa, mano Deixa esses caras brigar, pô Nossa, tem um mato aqui, velho Mano, meu Deus Meu Deus, o bairro tá curando Eu vou ajudar aqui, velho Eu vou tentar matar alguém Matamos, beleza Ou se eu pegar minha ult aqui é GG Pega minha ult Nossa, vai ser impossível pegar ult, velho Tá muito longe, mano Nossa Mas ainda assim Segundo é vitória, paizão Toma Olha aí, ó Singudeira, tá ligado? Secundeira Come a mana Shelly, velho Toma Cê tá doido Muito brabo, mano Muito, muito brabo Muito brabo, mano Mais alguns trofês pra conta E a gente conseguiu liberar aqui o modo, né, mano E conseguimos coisa no passe Beleza, velho Vamos vir aqui no passe Vamos ver o que a gente conseguiu Passezinho Vamos ver o que aqui temos Tá, a gente conseguiu bastante coisa, mano Uma caixa pequena Vamos tá abrindo ela Tá, a gente conseguiu moedas O Will, o Poco e a Shelly Beleza Mais 10 geminhas Que vai tá ajudando pra alguma coisa Não sei o que pode tá ajudando Mas tá aí, velho E a caixa grande, né, mano Vamos ver o que é que vai vir na caixa grande, velho Ok, moedas Opa Ah, beleza Só veio coisa dos braços que eu já tenho, mano Sete, né, velho Muito, muito sede, mano Cê tá doido Vamos uma agora no nocaute, velho Novamente eu vou tentar de Shelly Vou tentar carregar o time, mano Se liga, velho Só se liga na Play Nossa, eu não consigo apertar o X, velho Vambora Agora vai dar bom Confia no homem Vambora, velho O problema é que eles têm um coach, né, mano E o coach é complicado, velho Complicado demais, velho Cê tá doido, mano A gente tá com duas Shelly Então a gente tem vantagem Eu acho que se a gameplay Seria eu ficar no... Nossa, mano Nossa, difícil, mano Difícil, velho Difícil, pô Me ajuda aí O cara manda dislike ainda, pô O dislike mais lento que tudo O dislike em slow motion Nossa, velho Os caras... Ó, já mandando dislike um pro outro Eita, pega Mano, não dá, velho Nossa, o outro foi lá Embora pra cima dos caras O cara que tava mandando dislike Dá um dash pra cima Nossa, velho Já foi, já Meu Deus do céu Calma, 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 calma Calma, 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 calma Nossa Eu não consigo Eu não consigo, velho Vambora, velho Nossa, os caras tá de mag, velho Mag, mano Nossa, que complicou, velho Mas a gente tá com um coach, velho Então se pá pode dar bom, mano Se pá pode dar bom, velho Nossa, desce, velho Desce, mano Boa O L Primo tá trolando Boa, boa Eles tão com a mag Nossa, época que a mag não começava com o robozão, velho Então dá pra ganhar Dá pra ganhar Eu confio, velho Vambora O negócio, mano É que é muito difícil andar, velho Nunca pensei em andar Seria uma dificuldade nesse jogo, sério Boa, a magzinha vai entregar Magzinha entregou Boa Bora pra cima da Shelly Vai tirando a Shelly, velho A Shelly pegou a ult, beleza Empurrou o L Primo Mas eu tô quase pegando a minha, velho Vamos tentar cercar ela aqui, velho Ó, ela vai tá aqui 100%, 100% Hum, boa Nossa, mano O L Primo morreu, velho Vou ficar no mato aqui um pouquinho Vou atirar pra esse lado aqui, velho Cadê a Shelly, cadê a Shelly, cadê a Shelly Beleza, peguei minha ult Vou empurrar ela pra cima do mato Do gás E GG, velho É isso, mano Bora Mais um round e a gente vence, mano O nosso coach tá jogando bem, mano Vambora, vambora, vambora Vambora que dá bom O L Primo tá de ult Beleza Aqui vai dar, velho Morri, velho Eu confio no coach Eu confio no coach Bora, coach Bora, coach Boa, coach Uki, ult Nossa, quase, velho Quase, mano O coach mudou bem, mano Mas a Maggie tinha ult, velho Mas complicou, mano Eu tô de ult de novo Eu não consegui gastar na última rodada, né, velho Porque é um desafio Conseguir usar ult E fazer qualquer outra coisa nesse jogo A Maggiezinha Opa, opa, opa Ult, ult Sai daqui, sai daqui Sai daqui Nossa, ele pegou outra, velho Que isso Ah, não, velho Morri, velho Bora, rapaziada Bora Nossa, o L Primo pulou no meio de todo mundo Nossa Boa coach Nossa, o coach não vai dar, velho É, velho Realmente jogar nesse celular aqui, velho Realmente é um desafio, mano Mas eu acho Ainda assim Não tem desculpa, não Mas é isso, velho Esse foi o vídeo jogando com o menor celular do mundo, velho Olha o tamanho disso, mano É incrível Mano Sério, dá pra agulir isso aqui Me confundir em agulir isso aqui, se eu querer, velho Sério Muito pequeno, mano Se você quiser mais vídeos jogando com isso daqui, velho Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Porque, mano Eu comprei um celular Fiz o maior doideira pra tentar instalar o Brawl Stars nesse aqui E ainda fazer esse vídeo aqui com a câmera de cima pra vocês, né, velho Então, esse meu esforço não mereceu o like, tá trolando, mano Muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui, mano E é isso, velho Esse foi o Brawl Stars no menor celular do mundo, mano É isso Eu te vejo na próxima Pra mais vídeos diferenciados como esse aqui no Mais Igor, mano Tchau